Sim, essa é a última aula do nosso curso de Laravel 8. Aqui a gente viu alguns conceitos bem legais, a gente fez o CRUD, foi um pouquinho além dele, trabalhando com um pouquinho de imagem, um pouquinho da autenticação, mostrando a autenticação simplificada para a versão 8, então a gente viu alguns conceitos bem legais. Mas a gente vai mostrar aqui a última confusãozinha que eu fiz aqui, eu quero dizer que foi uma honra ter gravado esse curso, foi muito legal também você ter acompanhado ele até aqui, foi um curso extremamente prático já, com os conceitos aplicados realmente para você realmente utilizando seus projetos, eu espero que realmente você tenha gostado e curtido esse curso aí. E principalmente o que eu quero te pedir agora é que você deixe sua sugestão para um próximo curso, mas antes de fazer essa sugestão, dá uma olhada na Academy para ver se esse curso não está disponível lá, porque muitas das sugestões que existem já são cursos disponíveis lá, lembrem que lá tem mais de 37 cursos, então às vezes o que você está pedindo já existe. Então deixa aí a sugestão, que você pode virar um curso aqui gratuito para o YouTube, e obviamente pode ser extensão para vários outros treinamentos para cá. Então só para mostrar o que foi feito aqui, na versão 8, o Larvel adotou o Tailwind CSS, e aqui no caso eu utilizei ele então para fazer nossas confurações. É bem simples trabalhar com ele, como a gente fez aquela instalação lá do npm install, npm run dev, para compilar os nossos artes quando a gente foi fazer a parte de autenticação, já tem todo o nosso processo aqui já bem encaminhado. Depois disso que eu fiz, simplesmente acesse meu terminal, rodei o comando npm install menos d maiúsculo para instalar essa dependência como dev, tailwind CSS. Depois disso, bastou simplesmente rodar o comando npx, tailwind init. Isso aí já criou todas as nossas confurações, que é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Rodando esses dois comandos que eu acabei de falar aqui, no meu terminal, ele já gerou todos os actes que precisa, e eu rodei novamente o comando npm run dev, para gerar os nossos actes, ou seja, a nossa arquífica dentro de public CSS aqui, já otimizado. Depois disso, simplesmente incluí o CSS aqui no nosso admin, ou seja, no nosso template, então dentro de view, resources, views, admin, layouts, aqui no nosso app, e eu incluí aqui dentro do read dele, o nosso actes, ou seja, o nosso arquivo de CSS para o nosso layout. Feito isso, bastou simplesmente incluir e usar das classes que o tailwind oferece. Então veja, classes de cor, containers, alinhamento, padding, então isso aqui tem tudo bem documentado na documentação do tailwind CSS. Então se conferir aqui, eu nem fiz o commit aqui, só queria mostrar o que é que mudou. A única coisa que mudou aqui é que eu coloquei classes nos nossos elementos aqui. E com isso, então, deu aquele efeito visual que eu vou te mostrar agora. E ficou exatamente esse aqui o resultado. Uma vez compilou nossos actes ali, depois eu dei o comando npm run dev, o npm run prod para gerar o build para a produção, que é os arquivos minimizados, mas performáticos. Então o meu layout ficou exatamente dessa forma aqui, utilizando as classes do tailwind. Lembrando que aqui o céu é o limite para você trabalhar. Ele é um framework CSS muito utilizado, ou seja, não só muito utilizado, mas muito robusto, cheio de recursos, e aqui você pode criar layouts realmente bem incríveis, mesmo que não tenha nenhuma prática com CSS. Então veja, aqui eu posso criar um novo post, já tinha essa operação aqui, mas agora ficou muito visualmente mais indicativo. Tanto é que ele está nos nossos posts, que eu posso ver o detalhe do post, posso editar. Se eu criar um novo post aqui, tem aqui o nosso formulário, todo bonitinho também. Tem aqui as classes também, tudo certinho. De validação. Então veja, ficou bem legal aqui, essa implementação. Aqui eu posso editar. Enfim, as operações continuam a mesma. A única coisa que mudou aqui, é que agora está visualmente mais apresentável. Veja aqui a opção de deletar também. A única coisa que mudou aqui, é que eu coloquei as classes do TI end. Então aqui basta simplesmente vir aqui na documentação, e abusar dos recursos que ele te dá. Enfim, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essa jornada tenha sido útil para você. E qualquer dúvida que você tiver, aqui no YouTube eu não consigo responder todas as dúvidas, mas, se você for assinante da Academy, sempre posso estar lá, porque lá eu sempre respondo todas as dúvidas dos alunos. Eu também deixo aqui o meu convite, para você ser assinante da Academy, caso você ainda não seja, ou simplesmente criar sua conta para acompanhar os cursos gratuitos. E principalmente, deixe aqui sua sugestão de novo curso, porque sempre que eu faço um novo curso, é baseado em sugestões de alunos. Então é isso aí. Um grande abraço, e até o nosso próximo curso. Até lá. Tchau.